Música Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é, eterna é, a sua misericórdia Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é, eterna é, a sua misericórdia A casa de Israel, agora diga Eterna é, a sua misericórdia A casa de Arão, agora diga Eterna é, a sua misericórdia Os que temem o Senhor, agora diga Eterna é, a sua misericórdia Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é, eterna é, a sua misericórdia Empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim um Salvador Clamores de alegria e de vitória Que soem pelas tendas Que soem pelas tendas, que soem pelas tendas Que soem pelas tendas dos fiéis Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é, a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitaram Donou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos Esse é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos nele, alegremos-nos neles Que eles o temos Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é, eterna é, a sua misericórdia Eterna é, eterna é, a sua misericórdia Eterna é, eita é, a sua misercrota Eterna é, a sua misericórdia Eterna é, at civilar a ser misericórdia Eterna é, at civilar a ser miser Fiúr Eterna é, atual amerei